No vídeo de hoje eu fui até a casa do Homem da Janela pra ver se ele realmente existia Mas quando eu cheguei lá, o bebê Homem da Janela acabou me reconhecendo E agora ele decidiu me levar pra conhecer a sua família Ai meu Deus do céu, gente, eu não sei o que eu faço pra sair daqui Mas eu não quero entrar pra família do Homem da Janela Então fica até o final pra descobrir o que vai acontecer e não esquece de deixar o like Agora, bora pro vídeo Caraca, gente, olha isso Hoje eu e meu parceirinho, Etezinho, a gente vem aqui, ó, meio que perto dessa casa, né? Falam que basicamente essa casa aqui é a casa onde mora ninguém mais e ninguém menos do que o Homem da Janela E hoje a gente tá aqui pra descobrir se realmente isso é verdade, se é um mito ou se é realidade, né? Eu tô mexendo com uma coisa que o monstro e tudo mais, Etezinho Eu não sei se realmente funciona Mas vamos chegar perto aqui, ó, e a gente vai fazer o que? Vai explorar, vai olhar pela janela, né? Se realmente existe algum Homem da Janela dentro da casa deles, né? Mas tudo bem, ó, vamos lá, vamos bem devagarzinho Ok, ok Tá, tem três entradas Que casa que tem três entradas, véi? Caraca, que bizarro Calma, 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 calma Tô aqui, Etezinho, pera, pera Ó, tem uma janela aqui Calma, pera, 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 pera Chega bem aqui, chega bem aqui Tem uma pessoa ali dentro mesmo, Etezinho Tem uma pessoa ali dentro, Etezinho Caraca Meu, meu do céu E aparentemente Meu Deus, gente, olha ali Meu, meu Deus, gente, olha ali Que, 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 que é isso? É amigo do papai, você recalchou pra ele? Que, amigo do, não, não, não Meu Deus do céu Tá bom, tá bom, meu Deus do céu Calma aí, calma aí, deixa eu só conversar com o meu parceirinho aqui Rapidinho, rapidinho, aí eu deixo você brincar com ele, tá bom? Calma, calma, eu vou deixar você brincar com ele Calma aí, retezinho, o que que tá acontecendo, velho? Meu Deus do céu, eu não sabia que o homem da janela tinha uma mulher Mulher da janela, na verdade E tinha o bebê da janela, o que que é isso? Oi, tá contando de segredo? Conta pra mim também, quer saber de segredo Não, que segredo o quê? Tá maluco? Pera aí, quem que é você, ô bichinho? Quem que é você? O que que você tá usando nos olhos? Ah, você gostou? Pega pra você, coloca aí, deixa eu ver se você colocou nele Eu posso usar também? Claro, isso é meu óculos de sol, cara, isso aí me deixa mais bonito Cadê? Cadê? Aí, tá, tá Eu acho que assim ele fica mais bonito Porque esse olho esbugalhado dele é bem bizarro Garotinho, deixa eu te fazer uma pergunta assim Meu Deus, ele tá com a fralda cheia Ó, se liga só, deixa eu te fazer uma pergunta assim Por acaso, você é filho do homem da janela? Será que você é igualzinho a ele? Acho que é o melhor joba Tem que tocar mais fralda Ai, meu Deus, ele fez cocô na fralda Ai, velho Tá, é o seguinte Oi, pessoal, ETzinho na área Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho Não esquece de se inscrever no canal E agora que o recado tá dado Bora voltar pro vídeo Eu não sei se é uma boa ideia, não É, peraí, peraí Vou mostrar que você é meu novo amigo Vem cá, dá a mão pra mim Dá a mão pra mim Que mão pra você? Vai logo, garoto Senão eu vou te dar um pesco-tapa Vai logo, vai logo Vai logo, vai na frente, vai na frente Ai, meu Deus do céu Gente, o que é isso? Realmente, essa lenda é verdade Meu Deus Calma, eu vou tocar a campainha pra você aqui Mamãe Oi, papai Mamãe Mamãe, eu tenho seu amiguinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá com fome? Você tá com fome? Dá licença Eu tenho comida aqui Eu tenho comida aqui Obrigado, obrigado Eu tenho comida aqui Calma, calma Primeira visita Primeira visita Calma Sim, cadê o seu outro amiguinho? Cadê? Eu achei a doente, não foi? Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá do meu lado aqui Ele alimenta a mãe Será que a gente pode vim cá com ele? E depois te dar comida O que tá acontecendo aqui, velho? Eu não sei, meu filho Tá na hora de você comer Vem, vem aqui, ó Galera, tem um bebê da janela aqui Bebê homem da janela Mulher da janela E também tem Ninguém mais, ninguém menos Do que o próprio homem da janela, velho Que isso? Cara, que isso, velho Que bizarro Tá, tá, tá bom É porque o nosso bebê trouxe um amiguinho Ele é dois amiguinhos, né? Pra ele se... Vai, querido Vai trocar esse negócio Não tem nada de mais Dá tempo de fugir Dá tempo de fugir Dá tempo de fugir Dá tempo de fugir É, é, é Pera aí, homem da janela Eu tava passando por aqui Eu não queria espionar você, não Tá bom? É sério? Vai Vai não Ai, meu Deus Tudo bem Tudo bem Olha só, desculpa aqui Meio que estragar aqui E tudo mais aqui Eu sei que você tá com o seu filhinho aí Mas ele que me encontrou aqui Me convidou pra cá, tá bom? Ai, meu Deus do céu Meu filho Ele vai levar umas palmalhas E ficar de castigo depois A gente vive tranquilo nessa casa E vocês vêm aqui na nossa casa Fazendo a gente Quer saber? Não, não Calma Não precisa de tudo Calma, eu tenho mulher Deixa eu falar com ele Dá licença Calma aí Você tem que ser mais educado Da sua mulher, tá bom? Agora tu vai ser obrigado A jogar esse jogo Pera aí, jogar jogo? Que jogo? Vai ser obrigado Você só vai sair daqui Depois de três minutos Pera aí Você não tá falando do jogo O seu jogo Que eu vou ter três minutos pra Eu tô falando grego, rapaz Tu tá ouvindo bem? Tá precisando de contorrente? Tá bom, tá bom E o que que é isso? É o seu jogo Agora você tem Três minutos E eu, minha mulher E meu filho Vai te caçar Não, não, não Eu não tenho certeza disso Tudo bem Calma aí, calma aí Conversa com ele aí Faz ele mudar de ideia Faz ele mudar de ideia Tá bom Meu amor Vamos com calma Eles só são as crianças Calma Não Eu não tenho certeza disso Tá, ó Pera, pera, pera Tá, calma aí Deixa eu ver se eu entendi Esse negócio aqui então Tá bom Eu aceito o jogo aqui Mas, tem um porém Se eu ganhar aqui Passar três minutos E você não me achar Depois que começar o game Aqui e tudo mais Eu posso sair ileso daqui Posso? Pode, pode sair ileso Tá bom Mas se eu perder Você não falou, né? Você não falou Olha só nessa Tu tá dando óculos pro meu filho Pra ele ficar bonito? Agora Agora ficou sério O negócio aqui Tá me vendo aqui? Tá me vendo com os óculos? Tá me vendo bem? Tô vendo, tô vendo Tô vendo, tô vendo Eu tô vendo, eu tô vendo Para Tá, tá, ok Mas e se eu perder? Se eu perder no game O que acontece? Você Morre É isso aí, querido Por isso que eu tinha Não dá um beijo aqui Ai, beijo molado Tá bom, tá bom Tá bom Vai lá, vai lá, vai lá Então Tá começando o game Já, já Você tem três minutos Tudo bem Vai embora, gente Melhor correr Tudo bem, tudo bem Meu, todo céu Tá bom Gente, pra quem não tá entendendo A gente tá jogando aqui O jogo do homem da janela Basicamente, no jogo A gente tem cinco minutos Só que dessa vez Ele me deu três minutos E eu tenho que fazer de tudo aqui, ó Pra meio que dificultar a vinda deles Entendeu? Então Eu vou colocar meio que Várias coisas aqui Pra dificultar eles passarem Entendeu? Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Que que é isso, cara? Eu achei que seria mais fácil, velho Eu acho Na verdade, eu não esperava por isso, mano Aquele cabeçudo Aquele pequenininho lá Ele me achou e me trouxe pra cá Ela tá me olhando Ela tá me olhando na janela Pera aí, pera aí Deixa eu Tampar aqui Tampar aqui Tampar aqui Tampar aqui Beleza Coloca meio que trap aqui de urso Ó, deixa o like aí, gente Tá passando o like aqui na televisão Deixa o like aí, fi Ó, beleza, ó Calma, 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 calma Coloca várias traps de coisa aqui Ih, agora, galera Ele me deu aqui, ó Meio que câmeras, né Eu posso linkar essas câmeras aqui E também eu preciso achar Esconderijo pra mim, mano Lembrando Eu tenho três minutinhos Pra mim meio que É... Ficar bem, né Beleza Eu vou colocar uma câmera aqui Beleza Eu vou colocar outra câmera Exatamente aqui Ok, ok, ok Vou colocar uma câmera no... Falta de educação, viu? Os outros, viu? É, é, é Eu vou colocar outra câmera aqui Que toque, toque Olha, toque, toque Vai cagar Ai, Deus do céu Beleza, beleza Ó, gente Se vocês ficarem me espionando assim Não vai ter como, né, gente Pelo amor de Deus, né Pelo amor de Deus, assim, né Aí vocês vão me achar fácil Ai, Deus do céu Ai, Deus do céu Tá, galera Beleza, 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 beleza Já coloquei trap ali Já coloquei trap ali Beleza, Itezinho Eu acho que agora Eu só preciso encontrar um esconderijo, gente Eu tô dentro da casa deles Tá, ó Se eu meio que ficar aqui, ó Dá pra me esconder debaixo da cama? Não No jogo fala que eles iam procurar Tá, deixa eu dar uma olhada então aqui, ó Eu tô na casa Sei lá, eu acho que é no quarto deles aqui, ó Tá, tem uma parada aqui Tem armadura pra mim, moleque Peraí, deixa eu colocar essa armadura aqui Beleza, beleza Nessa cama aqui também não vai ter como Deixa eu ver Dá pra esconder no banheiro? Dá pra esconder no banheiro, gente Só que aqui provavelmente ele vai me achar, né, véi E no outro banheiro, né Eu meio que fechei lá e não vi Hum, tá bom Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou me esconder, então Meio que aqui debaixo, galera Beleza, mano Será que já passou os três minutos? Tô me esperando Ai, meu Deus do céu Calma, eu tô olhando ali, galera Eu tô olhando, véi Mano, eles tão entrando Eles tão conseguindo passar com facilidade, gente Pelo amor de Deus Tá, o pequenininho já passou E, Etezinho, o que você tá fazendo aí fora, véi? Meu Deus do céu E eles passaram, véi Eles passaram Beleza Deixa eu ir pra segunda câmera Tô na segunda câmera, gente Tá, e será que eles vão me procurar? Ele tá com uma faca Paulinho Onde será que eles tamo? Paulinho Paulinho Meu Deus Meu Deus Galera, eu tive uma ideia Eu vou dar uma olhada onde que eles tão aqui E vou tentar passar correndo, ó Aparentemente, eles não tão ali, né Beleza Eu vou passar correndo Ragateado assim, ó Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu E vou pra outro lugar Tá aqui, beleza, beleza Cadê ele? Já sei Nossa Aqui é perfeito pra me esconder Ô, ruim Eu entendi Eu entendi Eu vou me entregar Sai daí, cabeçudo Sai daí, cabeçudo Beleza, galera Eu tô aqui Tô escondido Tô escondido, galera Ai, meu Deus Eles tão ali Eu vou ficar quieto Tô sentindo o cheiro de De uma coisa verde Azeitona Tira isso aqui Tira isso aqui Tá chamando atenção Querida Vai lá pro banheiro Vamos dividir Meu Deus do céu Se eles me acharem aqui Eu tô perdido, gente Eu tô perdido, velho Literalmente Eu achei que ela tinha me visto Eu achei que ela tinha me visto Eu achei que a moeda janela Tinha me achado, rapaz do céu Meu Deus do céu E, Tezinho Se a gente for pego, velho A gente tá totalmente Lascado, velho Tezinho, cabeçudo Sai daí, velho Você vai entregar Nossa localização aqui, velho Ai, meu Deus do céu, gente Ai, ele voltou Ele voltou Ele voltou Calma Amor, não tem nada na casa Eu acho que ele tá por aqui Só pode Ele tá aqui Meu Deus Calma Eles tão Eu te achei Tominho Não Ai, ai Ele me deu um chupisqueiro Ele me encontrou Tá bom, tá bom Tá bom Eu saio daqui Eu saio daqui Mas não me mata não Me dá janela Pelo amor de Deus Desculpa Por entrar aqui, tá bom Não, não Pelo amor de Deus Vamos entrar assim Vocês são três Três versus dois aqui É sacanagem, né É assim Ai, meu Deus do céu Para de evitar de um piscar Para de evitar de um piscar Pelo amor de Deus Alô, mas calma Calma, calma Querido Vem cá, vamos conversar Só um segundo aqui Vem cá, querido Vamos, vamos Porque, amor Olha, eu acho que A gente podia aceitar ele Para ele ter um amiguinho Entendeu? Nosso filho ter um amiguinho Ele tá sozinho Ele quer Ele quer Eu acho que ele quer Você não viu como ele tava? Tem que trocar a frala dele Que me deu o céu Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Olha aí, não se mexe Quem que tá se mexendo? Não tem ninguém se mexendo aqui, não Não tem ninguém se mexendo Aqui Ele tá aqui, ó Ai, meu Deus do céu Tá bom, gente Vai, pode me matar logo E bom que já acaba logo Esse negócio aí Pelo amor de Deus Vai logo Peraí Vocês vão me matar, não? Não Não Seria muito sem graça, entendeu? A gente vai te adotar Me adotar? Sim, você Você Ó, você quer morir? Passando bem assim Eu não quero morrer, não Eu não quero morrer, não Ou você falece Ou vai ser um belo amigo Pro meu filho Exatamente Peraí Deixa eu ver se eu entendi Você quer me adotar Pra mim ser, tipo Um filho Um filho seu Irmão mais velho Tudo bem Eu acho que é melhor Do que morrer, né, Tzinho? Ok Peraí, peraí, peraí Querida Tem que dar os dois beijinhos Na bochecha Vai lá Claro, claro Vem cá, vem cá Não se mexe Tu não se mexe Do outro lado Pronto, tá preparado Tá preparado Agora vem cá Preparado? Preparado pra quê? Como assim? Vem cá, vem cá Vem cá Pra virar um de novo Tudo bem? Tô abaixado? Toma essa Que que é? Que que é os caras? O cara tá me fazendo passar mal aqui, velho Ai, meu Deus do céu Agora sim Agora sim Você é da família Dos homens da janela Isso Mas ele ainda não se parece Né, com a gente Vem, vem Peraí Peraí, peraí, peraí Peraí, gente Vocês são monstruosos, velho Vocês não querem que eu me transforme Um bicho como você só ajuda Se não, né? E branco Não, calma Ele tá negando Fazer por... Não, não, eu não tô negando, gente Vocês acabaram de... Ó, ela acabou de me dar dois beijos Na bochecha aqui E você me deu um cascudo aqui Faz o seguinte Faz o seguinte, faz o seguinte Pega a gente Vem, vem, vem logo Tudo bem, tudo bem Caraca, gente Essa família aqui é meio complicada, hein, velho Pelo amor de Deus Ai, cabeçudinho Foi culpa sua, hein Se você não tivesse me achado aqui Eu não tava aqui, velho Ai, meu Deus do céu A gente passou por uma enrascada aqui, velho Tá bom Pra que que vocês estão me levando? Pra que que vocês estão me levando pra esse quarto aqui? Gente, não tem nada aqui Só tem um banheiro de vocês ali, velho Mais nada Pelo amor de Deus Tá, aqui é o lugar secreto Onde a gente faz o experimento Vem logo, vem logo Você tá de sacanagem, Itezinho Eu poderia ter me escondido ali Tá bom, tá bom Rápido Ok Meu Deus do céu O que que é isso aqui? Vocês fazem experimento aqui dentro, gente Exatamente É pra me entrar aqui dentro Tá bom, tá bom Meu Deus do céu Ok Boa sorte Itezinho, por que que eles estão me falando? Meu Deus do céu Abre esse negócio aqui, gente Vocês vão matar eu asfixiado aqui Tá lindo, tá lindo Lindo, lindo, lindo Lindo o que, cara? O que você tá falando? Eu sei que eu sou bonitão Não precisa falar isso Nossa, bonitão Mas querida, calma aí Vamos que eu calma Eu sou mal Como assim, gente? Eu não tô... Pera aí Tá dando uma vontade de comer essa rosquinha aqui? Eu vou comer esse donut aqui Pera aí Toma, é uma delícia Ah, que tal? Qual que? Não deixou nem um pouco pra mim? Vai, rigona Foi mal aqui Pera aí Itezinho Ah, não, velho O que que aconteceu comigo? Eu virei o Paulinho da janela Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu O que que vocês fez comigo? Pera aí Eu tô igual vocês, velho Meu Deus do céu, gente Bom, vem cá Vem cá, vem cá, garoto Meu Deus do céu Vamos, vamos ao Paulinho da janela Tá bom Eu acho que de fato agora Eu entrei pra família dele Gente, eu fui adotado literalmente, velho Que que é isso? Eu era bonitão, velho Eu fiquei esse bicho feio aqui, velho Ai, tudo bem, né? Eu acho que é melhor pelo menos do que morrer, né? Itezinho Tá bom E agora? O que que a gente faz? Em minhas mãos Eu tenho poderes da janela É Eu quero que você utilize É Tá, pera aí Você quer que eu aprenda os seus poderes? Sim, os meus poderes É, todo mundo tem O meu filho tem A minha mulher tem Até eu tenho É, é, bem óbvio Tudo bem Eu posso testar lá fora? Eu acho que é melhor Vem aqui fazer alguma cagada aqui E vocês me matam Sei lá Vocês meem maluco Tudo bem É, o ruim que eu vou É Ai, ai, ai Nossa, agora eu entendi Itezinho Por que que eles conseguiram passar nesse negócio aqui Olha aqui Eles tem muita vida, velho É, eu deveria ter colocado mais trap, né, gente? Pelo amor de Deus Deveria? Ai, é Deveria Eu tinha até esse negócio aqui pra colocar Que eu esqueci Que era pra meio que Vocês andar mais devagar, né? Já que isso aqui, ó Dificulta mais ainda, né? Meu Deus do céu E eu esqueci disso aqui, Itezinho Mas tudo bem, ó Eu vou colocar pelo menos a minha armadura aqui, né? Pra mim me esconder um pouquinho aqui Porque eu tô muito feio, né? Pelo amor de Deus Tá, eu vou Feio Ouseis o termo a mulher chamada de feia Não, por que? Eu não falei Eu falei eu Exatamente, estou linda Eu falei eu aqui Eu não discordo Esse cabelo não seu em modo da hora Qual foi? Eu não discordo, não Exatamente É, exatamente Tá, deixa eu tentar aqui, ó Que isso, Itezinho? A gente tem o poder de telecinésia É, peraí Ó, peraí 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 Na minha percepção aqui Ela queria dar um tibu na água Na minha percepção aqui Desculpa, 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 desculpa Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Ai, meu Deus do céu Calma aí, não era pra ter acontecido isso aqui, não Mas olha só, gente Eu consigo aqui ter um atributo de força A minha força aumenta E tudo mais, velho Por alguns segundos Eu ganho levitação também? Calma aí, deixa eu ver Deixa eu tentar de novo aqui Pera Tá carregando de novo Ah, não Só foi um efeito contraditório mesmo Mas eu ganho força por 10 segundos, velho Ok, ok Tá, eu ganho força Tenho o poder de telecinésia O que mais o Homem da Janela consegue fazer? Eu consigo sumonar Meio que Vex, galera Vex, na verdade, né, que chamam Pra meio que ajudar a gente Ah, meio que caçar as pessoas, né E tudo mais aqui Tá, o que mais eu consigo fazer, ó É Desculpa, desculpa de novo Eu não sabia que isso aqui fazia isso, tá Desculpa, Mãe da Janela Desculpa, Mãe da Janela Tá, eu consigo ter um poder aqui, tesinho Que paralisa qualquer coisa E por último aqui Eu consigo ter Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu consigo, na verdade, ter O sexto sentido Que é como que O Homem da Janela Enxerga, né, galera As suas vítimas, velho Olha isso Meu Deus do céu É Ai, tá olhando muito pra mim Desculpa Meu Deus do céu O que que ele fez com a cabeça dele ali É Você tá bem ou Logo você vai conseguir manipular Olha só Agora você tem três objetivos É, qual que é o objetivo? Primeiro Trocar a fralda do garoto Segundo Exatamente Assustar a próxima vítima De quarto Bom, que era o terceiro Mas peraí Não tinha o terceiro? Para de novo Tudo bem, tudo bem Vamos lá então Primeiramente eu vou trocar aqui A fralda do Júnior aí Fechou? Mas meu Deus do céu Gente, primeiramente No caso Eu vou finalizar esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Hoje a gente acabou sendo Meio que adotado aqui Pela família do Homem da Janela Na verdade eu nem sabia Que o Homem da Janela Tinha família, né Por mim era literalmente Só ele, né Mas pelo menos A gente descobriu Então se vocês curtiram Não esquece Deixar muito like E comenta aí embaixo O Paulinho da Janela Valeu, falou E foi